Estamos iniciando mais um programa Raider Safety. Queremos agradecer a presença do Adriano Miranda que esteve conosco no nosso último programa. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a Adotesc, o Idetran e a Clarissul Seguros. No programa de hoje eu vou entrevistar dois grandes amigos meus da PRF, o Paulo Deitos e o Clóvis Sendon Junqueira. Ambos foram meus instrutores na PRF. Agora vamos para o break comercial e retornamos em breve. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de mil profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial, o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículos em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Estamos iniciando mais um Raider Safety Condução de Excelência. E hoje eu tenho três pessoas, três amigos aqui comigo, que vão falar um pouquinho a respeito do motociclismo e de uma instituição a qual eu pertenci por mais de 23 anos, que é a Polícia Rodoviária Federal. Estou aqui na minha esquerda, Paulo Roberto Deitos, policial rodoviário federal catarinense, também já aposentado, que nem eu. Clóvis Sendon Junqueira, um mineiro que mora no Piauí. E a esposa dele, a Aline, que é motociclista também, batedora da PRF. Prazer ter vocês comigo aqui nessa tarde, em Santo Antônio de Lisboa. Quem não gostaria de estar aqui numa tarde de quinta-feira, né? É. Privilegio de poucos. Excelente, o lugar é muito lindo. Uma grande oportunidade pra gente. Sendon, me diz uma coisa. Conta um pouquinho, você foi meu instrutor, eu espero que eu tenha aprendido direitinho contigo. Você foi um dos cinco instrutores que me formou batedor, o Deitos me formou batedor e você me formou instrutor. Me conta um pouquinho como é que foi essa história tua com o motociclismo. Como é que isso começou, cara? É, a minha história com o motociclismo começou lá em 1985. Com 11 anos de idade, quando meu presente de Natal foi pedido pro meu pai uma moto. E ele me deu uma TT 125. Uma TT 125 ano 81, né? Um privilégio de poucos. E essa moto, eu fiquei com ela por dois anos. Em 87 eu ganhei uma TT 180, né? A gente fez um upgrade. E fiquei com essa daí até os anos 90 aí, 91, 92. Quando eu fiz meus 18 anos, tirei carteira. Pude comprar uma moto maior pra andar na cidade, né? Que até então eu só rodava na trilha, fazia trilha, andava no mato. E aí pude comprar uma XL 350. A primeira XL 350 era uma 87, mas era uma moto muito boa. Uma moto que muitos queriam, desejavam. E aí fiquei com essa moto durante alguns anos. E entrei pra PRF em 94 e tive o grande privilégio de meu primeiro plantão, meu primeiro dia de serviço na polícia. Eu pude começar com uma Harley, de 1977. Número de série, de prefixo 391. Nunca mais esqueci. Primeira Harley, ninguém esquece. Não tive boas experiências, né? Uma Harley 77. Em 1994. Alguma coisa já tinha acontecido com ela. É, muitas coisas já tinham acontecido com ela. Então assim, não era boa coisa, mas era o que a gente tinha. Eu podia escolher, claro. Eu podia escolher entre uma Harley 77, uma Amazonas 84, ou uma CB 450 89, ou 90, não me lembro. Por aí. E aí eu preferi ficar com a Harley. Desafio. É. Vamos arrumar, né? Era um monte de peça que a gente juntou e fez uma moto. E aí começamos a trabalhar. Já entrei, né? Assumi em julho, né? Nós assumimos dia 13 de julho de 94. Já em setembro, final de agosto, na verdade, de 94, a gente foi convidado a desfazer o desfile de 7 de setembro, né? Que eu acho que vocês estavam nesse desfile de 94, não me lembro. Foi o primeiro desfile que eu fiz de 7 de setembro em Brasília. Eu não fui no primeiro, foi no... Você foi no outro, né? Você também, eu não sei. Não, eu fui participar de eventos em Brasília só bem mais tarde. Mais tarde, né? Eu fui nesse de setembro com a minha Harley. E foi quando eu conheci o meu instrutor, que foi nosso instrutor, o inspetor Heleno, o inspetor Amaral, né? Hoje também aposentado, todos os dois. Mas foi quando eu conheci ele. E nesse evento lá, conheci vários colegas, né? Que até hoje são amigos. E aí começamos a nossa vida com o motociclismo na PRF. E aí todos os anos era chamado para desfiles, etc. E quando foi no ano de 2000, eu fui convidado a ser instrutor do departamento e convidado a escrever a doutrina do motociclismo da Polícia Rodoviária Federal, que a gente não tinha até então, né? A gente era formado por outras forças, né? O Exército, ou a Aeronáutica, ou a Marinha, ou a Polícias Militares, né? E aí tive essa grande oportunidade, dada aí pelo inspetor Amaral e dada pelo inspetor Heleno. E aí montamos o grupo, gastamos um ano para formar o material didático, estruturar, e aí começamos a formar. A primeira turma foi do Deits. O Deits foi a primeira turma de instrutores. Vamos companheiros? Formei, se não me engano, 150 instrutores. Eu, o inspetor Heleno, o Coracy, o Albino, nós quatro no primeiro momento. Depois, já no final, já bem para frente, o Wilson entrou também para ser instrutor. E permaneci nessa tocada de instrutor aí até os anos de 2004, quando já estava... Saí de Brasília, voltei para Minas Gerais, né? Fui trabalhar e voltei para a minha origem. E aí começaram, né? Cargos de chefia, em cima de chefia, aí já não dava mais para dar curso e etc. E acabei não ministrando mais curso. Mas aí, meu histórico na polícia ficou ainda com esses números aí, uns 200 e poucos alunos aí, colegas formados aí. A semente foi plantada, né? Você. E o legal é que isso a gente viu que deu fruto e vem dando fruto até hoje, né? Sim. Então, os discípulos ficaram. Eu posso me considerar um. Deito também, enquanto estávamos na atividade. Hoje, já partindo para o público civil, não mais trabalhando dentro da PRF, mas contribuindo com o motociclismo. Deixo, nós trabalhamos juntos muito tempo, né, Carlos? Sim, bastante. Muito tempo. Algumas turmas nós formamos também. Mas conta para o pessoal que está nos assistindo aí, como é que começou essa tua história no motociclismo? Antes da PRF, tuas experiências todas aí. Eu tive o meu início meio conturbado no motociclismo. Minha primeira moto foi com 18 para 19 anos e estava servindo o exército. Quando eu saí do exército, no segundo dia, eu caí de moto, dei de cara no chão, cinco fraturas no rosto, dente quebrado, maxilar, nariz, testa. Foi uma vergonha. Sem capacete. É a primeira vez que andei sem capacete. Primeira vez que caí. Primeira vez que caí. Então, lei de morte. E daí para frente, me recuperei. Em três meses eu estava bom, conheci a minha atual esposa e ela tinha moto. Outra sem juízo. Eu fui obrigado novamente ter que andar de moto. Então, de lá para cá, nunca mais deixei de comprar moto. Fui evoluindo aos poucos, até chegar na minha primeira Harley. Hoje eu tenho uma Hold King Policy. a mesma moto que trabalhei por muitos anos, mesmo estilo. E como a nossa história se entrelaça, o Sendão já falou, já foi meu instrutor, meu primeiro instrutor, meu instrutor de... para cursos de estrutura. E depois de formado, formei o nosso amigo aqui. Primeira turma de alunos terras. Foi o Rec Zigo. Mais tarde, ele fez o curso de instrutor e passamos a fazer alguns cursos juntos. Então, daí para frente, a gente não se largou mais na função de moto na polícia. Eu trabalhei por muitos anos, a gente instituiu o corpo de motos aqui no estado de Santa Catarina, que não existia. Ficou anos, motos aqui, mas nada organizado. Então, o estado tomou um corpo razoável com a nossa administração. Desenvolvemos muitas operações aqui, fora daqui, em outros estados, chamados às vezes pelo Sendão, que estava na DFT, lá em Brasília. E daí para frente, foi só alegria na moto. E hoje, estamos aqui, eu aposentado, meu amigo Rec aposentado, e o único trabalhando, nosso instrutor. Alguém tem que trabalhar. Isso, mas é isso aí. Sendão, me diz uma coisa, quando você entrou na PRF, qual era a... O que você encontrou lá na área do motociclismo quando você começou a atuar? A estrutura que tinha? Como é que era isso no início da tua carreira lá? Na verdade, a gente, no nosso meio do motociclismo, a gente pode dizer o seguinte, a gente encontrou lá tudo muito raiz. Era um galpão cheio de restos de moto e quem dava manutenção se quisesse rodar era o próprio policial. A gente não tinha oficina credenciada, a gente não tinha peça, você chega na loja e compra, a gente não tinha nada. A gente tinha lá a moto, tinha um monte de abnegados, apaixonados por moto. Foi assim que eu fui escolhido, vamos dizer assim. Não existia uma seleção, existia um convite. Se você sabe andar de moto, consegue andar naquela moto grande ali, monta aí, passa no meio daquele esconde, beleza, então você pode fazer parte. Então assim, o que eu encontrei? Eu trabalhava em Minas, a maior superintendência do Brasil, naquela época, eu acredito que ainda é hoje, a maior. Eu tinha lá 36 motos dentro de um galpão, mas que acho que nem 10 funcionavam e foi oferecido para a nossa turma, que nós éramos muitos, nós entramos em um grupo grande, éramos 15 que entramos para o corpo de motociclista, novos, só tinham 3 no corpo de motociclista, velhos já, antigos e não tinha motos rodando, então você quer rodar de moto? Está ali, no canto lá, uma moto, caia nos pedaços, pegava um pedaço de uma, um pedaço de outra, ia montando e rodamos, então encontrei isso, rodei com essa rally por uns 2 ou 3 anos, até ela fundir o motor, porque elas eram muito precárias, estavam muito ruins, a gente não tinha uma manutenção adequada, e aí saí dessa, peguei uma Amazonas, que também não estava essas coisas, e fomos rodando, chegou o período em que nós recebemos as Kawasaki 1000, as Polis 1000, que eram novas, para nós foi um sucesso fantástico, a moto do Chips, eu que acompanhava, tenho todo o seriado em DVD até hoje, para mim foi, foi a minha, meu grande estímulo para estar na PRF foi o Chips, eu poder botar a mão na moto, que era do Chips, para mim foi assim, uma realização de um sonho, peguei ela 0km, tive essa oportunidade, e rodei com ela por anos, e então foi assim, foi o primeiro momento em que realmente a gente teve um equipamento de qualidade, isso falando em moto, porque em EPI, nós demoramos muito mais a ter algum equipamento que prestasse, nós recebemos capacete coquinho, bota, era a bota que tinha de motociclista, uma bota comum, calça normal, de Tergal, aquelas calças comuns, camisa era convencional, jaqueta, você comprasse o que você quisesse, a gente não tinha equipamento, luvas, mesma coisa, e aí assim vai, então, isso foi aparecer um equipamento um pouco melhor em 2005, no advento da Cimeira, nem sei, parece que foi, não, foi em 2005, não, foi em 90, 98 ou 99? 98 ou 99, isso, em 2005 já foi o Pan, exato, 2005 já foi o Pan, o Pan já estava melhor, então em 2008, 99 nós recebemos jaqueta, recebemos um equipamento um pouquinho melhor, capacete melhor, aí já recebemos, mas aberto, capacete aberto, em 2005 nós já recebemos aqueles basculantes, aqueles MHR, capacetes MHR, basculantes, na época Santa Catarina já tinha o Chaque Evolai, já usava o Chaque Evolai, mas Santa Catarina sempre esteve um passo à frente, vocês foram os primeiros a comprar as Kavazaki ER5, menor porte, mas boas, vocês tiveram sempre, Santa Catarina sempre teve um passo à frente em tudo, na época, sempre, no motociclismo, muito mais organizados, vocês sempre estiveram, isso aí era, eu admirava isso, nós de Minas, apesar de ser grandes, nós éramos pouco organizados nesse sentido, quando a gente se encontrava normalmente nessas operações, a gente sentia essa diferença, mas a gente começou realmente a sentir mudança depois que a gente teve a nossa doutrina de motociclismo reconhecida, criada, então quer dizer, a partir de 2005 é que a gente foi receber equipamentos de qualidade, foi quando nós recebemos as primeiras Harley Davidson, poucas, parece, não me lembro, mas acho que foram umas 15, 10 ou 15, Harley Davidson, 2005, aí depois nós tivemos a grande compra do Pan, que foi em 2007, que aí equipamos tudo com o Harley, e aí dali para frente sempre renovando o parque com o Harley, depois vieram as NCs, receber, mas enfim, a gente sempre teve equipamentos de ponta a partir de 2005, em 2013 foi o nosso marco divisório de tudo que a gente entendia que era o bom para o ideal, eu pude participar disso, eu estava à frente da divisão de explicação de trânsito, o motociclismo, vocês me ajudaram demais, todos os dois, a convite meu para estar lá em Brasília e nos apoiar, e nós conseguimos os melhores equipamentos de proteção individual que se hoje tem disponível no mercado, então hoje nós temos isso graças ao trabalho nosso aqui, foi um trabalho conjunto, foi um grande trabalho, foi um sacrifício enorme, eu falo que ali foi assim, eu envelheci uns 5 anos ali, naqueles 6 meses, mas valeu a pena, porque hoje o nosso equipamento, além de ser o modéstia à parte, o mais bonito de todos, é o mais eficiente que a gente tem hoje, não existe no mercado nada melhor do que o que nós temos hoje, o fato é isso, disponível para esse tipo de atividade, e além das motos também, está bem aqui, a parte de comunicação também, nós temos comunicadores de última geração, com rádios de última geração, então 2013 para cá, foi o marco divisor de águas, de 2005 a 2003, uma melhora significativa, de 2013 para cá, o ideal nós alcançamos. Eu estive no Salão do As Rodas, acho que foi 2017 ou 2018, e aí eu estive no estande do fornecedor dos nossos equipamentos, e de calça, e eu olhei a calça, eu não acredito, aquela calça que nós desenhamos para a PRF, hoje tem a disposição para o público civil, em outras cores, mas está lá, eu não resisti, eu comprei, não usei ainda, entendeu? Não me falta calça, não me falta EPI, comprei, não usei ainda, e a minha esposa, tá, tu quer o que com isso? Não, isso aqui talvez eu coloque num quadro, porque isso aqui, eu ajudei a desenhar, então isso aqui é uma, a concretização, a realização de um sonho, né, de todo aquele trabalho que a gente passava, do calor, de tudo mais, do desconforto, em pilotar uma moto, ali a gente tentou resolver com esses equipamentos, e eu acredito que, continua se comprando ainda esse mesmo produto, porque a gente chegou numa condição de, de muito conforto, conforto e confiança naquilo que a gente está utilizando. Exato. Deitos, me diz uma coisa, tu te lembra do panorama que era o motociclismo na PRF, quando nós entramos em 1994? Aqui nós somos um pouquinho mais ligeiro que Minas, aqui nós entramos dia 7 de julho, um pouquinho antes, uma semana antes. A Línea também, Minas Gerais foi a mais atrasada. O efetivo maior, né? O efetivo era maior. Deu mais trabalho para RH. É, quando a gente entrou aqui era catastrófico, o que tinha de moto eram restos jogados em salas cheias de entulho. Arquivo morto. Arquivo morto, bicho morto, para não ser rato e outras coisas mais. E foi literalmente um trabalho de garimpagem. A gente pediu autorização para remover as motos de uma sala fechada, cheia de porcarias. e de lá a gente começou aos poucos vendo o que que dava para sobreviver, o que sobreviveria dali. O apoio da chefia era zero. Para fazer isso, a gente fazia em hora de folga, vontade própria, recurso próprio. Recurso próprio, principalmente. Muito importante isso. a manutenção não existia, então tudo que se fazia era ou pedindo favor ou pagando do bolso. Foram algumas tentativas para implementar a colocação das motos para rodar. A gente teve apoio de um ou outro chefe esporádico que liberava um pouquinho mais para a gente poder mexer com as motos. Para atuar as motos na pista, nessa época, zero, sem chance. Então, a gente conseguiu manter algumas motos funcionando para eventos. Foi onde a gente começou a participar. Começou com a primeira vinda do Papa no Rio, depois Cimeira, a gente já tinha algumas motos. Foi uma operação em Porto Seguro também que demandou muito efetivo. Foi uns 500 anos. 500 anos. Depois veio uma grande operação em Fortaleza. Asa Branca. Asa Branca. O nome da operação foi Asa Branca, mas era a operação do BIRD. Exatamente. Então foram as grandes operações que demandou muito investimento da PRF e qualificação dos servidores. Só a título de lembrança para Fortaleza, nessa operação a gente foi com três caminhões carregados de motos aqui de Santa Catarina. Então para quem imaginar hoje isso, hoje isso não acontece. Não existe mais. Não tem mais. Não tem mais. Então é uma aventura, foi uma aventura. Eu me lembro, é interessante isso que o Deito está falando, que eu me lembro da logística que a gente montou e o Albino que não está aqui. Mas eu vou mandar esse vídeo para ele porque ele vai ter que assistir. ele foi um grande protagonista nisso tudo que eu me lembro dele na Cegonha, ele puxando uma carreta repleta de motos, devia ter bem, umas 30 ou 40 motos na Cegonha e ele descendo a Serra do Rio do Rastro com a Cegonha e tinha foto e ele tirava foto e ele mandava e tal e ele rodando e aquilo ali para mim foi emblemático. A polícia a gente transportava de norte a sul centenas de motos para essas operações. Hoje a gente praticamente não vê isso mais. Não que a gente não tenha, mas porque a gente tem uma outra maneira de fazer essa logística. Mudou, mudou muito. Porque antigamente, nessa época aí, as motos iam com os motociclistas. Exato. Hoje, as motos vão e os motociclistas vão de outros lugares para andar com motos que não são deles. São equipamentos. É uma coisa um pouco fora até do propósito que a gente sempre defendeu, mas mudaram os tempos. Galera, nós vamos para o break comercial e logo em seguida a gente está retornando com mais um pouquinho dessa entrevista com o Sandon e com o Deix. Até mais. Eu quero te fazer um convite para pegar a estrada e conhecer lugares exuberantes. Brasil, Argentina e Chile. 18 dias de pura aventura. Mais de 7 mil quilômetros de Santa Catarina até Antofagasta, no Chile, do Atlântico ao Pacífico. Você poderá contratar passeios no deserto da Atacama, o Trem das Nuvens, Lamano del Desierto e Vinícolas. Nós passaremos por estradas maravilhosas como a Costa de Lipan e a Ruta 68 na Argentina. Você é o meu convidado. A partida é em fevereiro de 2020. Entre em contato conosco. Telefone 48 998 40 7777 ou pelo e-mail contato arroba ridersafety.com.br Você é o meu convidado. A gente estava falando de toda a história que a gente teve na PRF, toda a logística que a gente passou para conseguir desenvolver todas as operações. sendo um mesmo trabalhando na área administrativa sempre foi um entusiasta do motociclismo. Só que a gente sabe que para chegar onde a gente chegou no motociclismo demandou muito estudo e foi uma situação eu cito porque essa semana faz 20 anos que um colega nosso Meier sofreu um acidente de moto e ele foi um dos fatores que motivou a PRF a investir na qualificação do servidor na condução da motocicleta. Sandon, você participou desses estudos todos. Na época, você se lembra dos índices de acidente que envolviam os motociclistas que atuavam com as motos da PRF em serviço? É, é o seguinte, esses índices eram muito superficiais, né? Não se tinha conhecimento de tudo, né? A gente não se aprofundava muito, a gente se... a gente chocava, a gente ficava muito chocado quando acontecia algo como aconteceu com o Meier, né? Aconteceu com ele, aconteceu com outros colegas, eu não me lembro do nome dos colegas, mas aconteceu lá no Rio de Janeiro. Só fazendo um parêntese aqui para informar o pessoal que está nos assistindo, o Meier é um colega nosso da PRF, da turma de 94, que ingressou na PRF trabalhando na delegacia de Rio do Sul, no posto de Blumenau, e eles tinham motos à disposição lá no posto, e ele, num serviço de patrulhamento, acabou sofrendo um acidente e teve uma fratura de coluna danificando a medula óssea e aí, então, hoje ele está numa cadeira de roda. Esse acidente que chocou muito a gente, teve outros também, teve aquele que foi muito grave, os colegas bateram lá em Angra dos Reis, né? e os dois faleceram, dois colegas que faleceram no mesmo acidente e outros que aconteceram. O que que acontecia muito? A gente não tinha uma doutrina, a gente não se preocupava muito com a dinâmica da pilotagem e se preocupava com a execução do serviço, com o resultado. Então, o que a gente trouxe não foi nem estatística, né? Nós perdemos tantos policiais por conta disso, nós vamos fazer isso, isso e isso. Nem foi esse o fator. O fator principal foi, nós temos essa demanda de serviço, nós precisamos que o nosso policial trabalhe com segurança e o que que a gente precisa para que isso aconteça? Então, foi baseado nesse tripé que a gente começou a trabalhar o que a gente tinha de melhor, não só no Brasil, mas no mundo, de doutrinas, né? E equipamentos também, só que a gente tinha uma limitação para a questão de aquisições que naquele momento a gente não tinha como trabalhar a compra de EPIs, compra de motocicletas e etc. Então, a gente ficou retido, né? Ficou ali na questão da doutrina. A gente tinha, o que que a gente tinha na época? Se vocês lembram muito bem disso, qualquer policial habilitado em categoria A podia pegar uma moto da polícia e sair para patrulhar. A realidade era essa. Qual era a experiência que o cara tinha em pilotar uma moto de grande porte? Às vezes, nenhuma. Às vezes, o cara tinha uma experiência policial, mas não tinha uma experiência de pilotagem ou vice-versa. O cara tinha uma experiência de pilotagem, mas não sabia aplicar aquilo à doutrina policial. E aí ia, né? Então, isso comprometia o trabalho. Então, a gente tinha que agregar tudo isso. Então, a gente encontrou o meio termo disso tudo. Pegamos doutrinas de instituições militares, que tinham, vamos dizer assim, uma qualidade em escoltas, batedores, seguranças dignitárias. Pegamos doutrinas de polícias europeias, americanas, que tinham a doutrina de policiamento e fomos adaptando a nossa realidade. A realidade foi essa. Mas qual que foi o principal foco? Habilidade. A gente bateu muito na questão da habilidade. O policial só poderia embarcar e operar com a motocicleta se ele tivesse habilidade com a motocicleta. E habilidade em determinadas situações. Não é saber correr, saber fazer curva em velocidade. Não é isso. É dominar. É dominar dentro de uma condição técnica em que não é normal você fazer isso num exame de habilitação e tal. pois foi aí que nós desenvolvemos aqueles exercícios de cones de habilidades ali que até hoje a gente utiliza isso e são utilizados em cursos até na área civil. Porque aquilo ali é o que eu sempre disse em todo curso que a gente faz. Andar em baixa velocidade é que é difícil. Andar rápido qualquer um anda. Andar devagar é que é o difícil. Então baseado nisso a gente apertou muito tanto é que vocês se lembram bem disso. A parte mais complicada do curso de vocês de instrutor era a parte de cones. Era a parte da pista interna. Com certeza. Ela era eliminatória e ela era pesada. Ela era puxada. Mas você entrava um e você saia outro. E isso a gente vê relatos dos próprios alunos que a gente forma que o cara quando sai do curso ele é outra pessoa. Então e a gente o que a gente obteve? A gente conseguiu extrair do motociclista da PRF uma qualidade na pilotagem muito maior do que a gente tinha e os níveis de acidente foram lá para baixo. E quando ocorrem hoje com a gravidade muito menor. Porque se a gente trabalhar com estatística a gente tem que pensar o seguinte quantos andavam de moto e quantos acidentavam? E hoje quantos andam e quantos acidentam? Qual era a gravidade e qual é a gravidade hoje? Isso lógico que tem uma série de fatores envolvidos que é a qualidade do equipamento os EPIs e etc. Mas a gente está evoluindo ao ponto de a gente chegar a quase zero. A gente tem hoje quanto tempo a gente não tem um relato de um acidente grave envolvendo um motociclista. No Rio de Janeiro trabalhei lá no PAN você sabe disso o pessoal que está nos assistindo talvez não tenha conhecimento só a título de informação mas eram centenas de escoltas que eram feitas todos os dias e foram raros os relatos de queda acidente eu acho que um ou dois onde a gente tinha uma concentração muito grande nada de grande consequência exatamente nada com vítima grave que fosse hospitalizado então todos acidentes leves e a demanda e a concentração de motos era muito grande num trânsito muito complicado que é o do Rio de Janeiro ali eu acho que foi a maior operação em que a PRF trabalhou de maneira concentrada foi essa operação do Pan-Americano no Rio de Janeiro Jogos Olímpicos parece que foi um pouquinho mais disperso teve concentração mas houve uma dispersão das modalidades e tudo mais uma divisão de esportes então isso a gente conseguiu trabalhar muito bem me diz uma coisa foi difícil formar a primeira turma de batedores da PRF a primeira turma foram batedores e instrutores tudo junto não foi no mesmo passo como é que foi isso vamos para a história então da coisa a primeira turma na verdade não houve uma formação na verdade foi uma habilitação o Deitos lembra bem disso sim foi um curso pequeno não foi um curso o inspetor Heleno com o inspetor Amaral e o finado Cunha viajaram todo o Brasil certificando aqueles motociclistas que já operavam com moto e não eram certificados a serem motociclistas o que eles faziam montavam uma pista padrão te davam meia hora para treinar naquela pista e te faziam a prova é como se fosse o Detran te faziam a prova faziam a prova passou está habilitado para ser motociclista da PRF não passou vai embora para casa e na próxima oportunidade de um curso você poderia fazer o curso nisso aí só se aproveitaram 30% dos motociclistas que a gente tinha na época em média estourando 40% tinha regionais aí que não aproveitou nem 15% tinha regionais que aproveitaram um pouco mais aí variou mas a média foi de 35% 40% aí é que começou a formação aí nós pegamos aqueles que tinham sido habilitados e em 2001 nós começamos a formar instrutores os primeiros qualificados os mais bem qualificados classificados nessas avaliações a gente convidou para serem formados instrutores e aí foi a primeira turma e essa primeira turma foi a turma mais complicada de se formar realmente porque a gente era um ator experimental tínhamos colegas de todo tipo de conhecimento técnico tinham desde os experts aos um pouco conhecedores da arte então ficava muito misturado então a gente teve que trabalhar e a gente tinha pouca didática em relação a isso ainda não tínhamos tido o nosso CFP o CFP não o CFI o curso de formação de instrutores ainda íamos ter esse curso então nós estávamos ali meio no improviso e essa primeira turma a gente ralou penou mas formamos na minha opinião foi a turma mais difícil mas foi a mais gratificante porque o resultado foi muito bom e o Deito está aqui para testemunhar e me dizer se foi ou se não foi mas eu acho que foi um dos meus melhores retornos a gente teve que dar o exemplo também eu como aluno tive muita dificuldade algumas vezes durante o curso e com o incentivo da espitoria você tem que treinar final de semana senão você não vai almejar não vai conseguir concluir o curso e esse incentivo aí me fez se concluir com com louvor graças ao incentivo fazendo aquela filmagem emblemática do cara tocando violão o colega andou na moto eu andei na carona tocando violão fizemos a pista de cone que era tão temível muito boa foi muito bom e o legal que a gente vê isso porque num momento inicial é praticamente impossível eu não consigo e aí você começa a trabalhar o psicológico o desenvolvimento da habilidade e você chega e aí você começa a verificar caramba aquilo que eu achava que era impossível eu treinando eu me capacitando eu estudando eu vou conseguir atingir o objetivo isso é muito interessante da gente ver o nível que cada pessoa pode atingir desde que ela se dedique a fazer isso aí nessa história do curso de 10 dias da habilitação para a condução da motocicleta e o curso de formação dentro do motociclismo da PRF houve uma divisão o nosso símbolo o brevê é uma águia aí veio a brincadeira os 10 dias era o pinto do amaral os 30 dias era a galinha do heleno então o cara estava usando o brevê mas o pinto do amaral é a galinha do heleno o brevê o brevê era igual para todo mundo não tinha essa distinção depois disso vocês partiram para uma questão de descentralização também formaram essas turmas e abriram espaço para que as regionais pudessem formar também os seus motociclistas isso era em função dos recursos disponíveis como é que foi essa dinâmica toda essa aí foi uma uma ideia na verdade da direção à época que era na época o general Moraes ele tinha uma ideia de que toda a parte de ensino ela deveria ser regionalizada e não centralizada seria bem mais fácil de se lidar descentralizar você não traria menos problema logístico e então com isso ele quis formar instrutores em cada regional então por isso nós formamos tantos instrutores quase 150 instrutores pelo Brasil eram em média três por regional então a gente um pouco mais em algumas regionais tínhamos instrutores a mais também de outras forças que nos pediram exército marinha aeronáutica detran pm e outras e outros órgãos então nós formamos mais ou menos 150 instrutores essa essa ideia a época era o ideal a gente tinha dificuldade de recurso foi para facilitar realmente mas com o passar do tempo isso foi mudando e entenderam que centralizar seria melhor então hoje nós temos tudo centralizado galera nós vamos para o break comercial e logo em seguida a gente dá continuidade a essa entrevista até mais com o aumento de veículos em todo o país vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos com mais de mil profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina o despachante agiliza toda a documentação dos veículos evitando filas transtornos e com um diferencial o atendimento serviços como transferência licenciamento primeiro emplacamento alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes facilite sua vida procure um despachante mais perto de você sendo me diz uma coisa tirando um pouquinho a PRF de lado não deixando de lado contando um pouquinho falando um pouquinho a respeito do motociclismo no geral como é que está essa situação do motociclismo na tua região no teu estado onde você está trabalhando hoje no Piauí questão de segurança viária respeito a legislação como é que está isso lá é que lá lá para mim foi um choque porque eu não sou de lá eu apesar de ter casado com a Aline que é do Piauí frequentar o Piauí há quase 18 anos eu me choquei morando lá tem só 5 anos que eu moro lá a moto lá hoje ela é o meio de transporte principal vamos dizer assim da população nós temos hoje lá 1 milhão e 200 veículos registrados sendo 670 mil veículos motos só que a gente tem dessas 670 mil motos somente 410 mil habilitados na categoria A então você pode imaginar o problema que a gente tem ou tem gente colecionando moto na garagem ou tem gente andando sem carteira e o mais interessante é que mais de 98% dessas motos são com cilindrada inferior a 250 ou seja não é moto de lazer é moto de rodar todo dia então nesse período todo eu fiz alguns levantamentos alguns estudos porque eu sempre me incomodei muito porque o Piauí às vezes as pessoas não saibam até porque o Piauí por ser pequeno ter pouca expressividade vamos dizer assim em números no Brasil não fica muito explícito mas o Piauí hoje no Brasil ele é o o estado que mais tem proporcional ao número de habitantes acidentes graves com motos disparado de São Paulo se você colocar proporcionalmente o Piauí é o primeiro disparado então hoje a motocicleta o acidente com moto no Piauí é uma questão de calamidade pública é uma coisa absurda de cada 10 acidentados nos hospitais lá 9 são de moto e com isso assim é uma coisa absurda a PRF hoje ela tem um estudo eu fiz esse estudo lá pela sessão de policiamento nós temos hoje 70% dos óbitos nas rodovias federais do estado do Piauí são de motociclistas você tem noção do negócio desse é muita coisa é muita coisa então assim morre demais geralmente o acidente com moto ele gera uma lesão grave ou óbito e lá se anda muito sem capacete tanto é que o Piauí hoje figura como primeiro lugar no Brasil dentro da PRF como maior número de autuações de falta do uso do capacete nós temos mais de 300 mil motos indevidamente licenciadas no país no estado do Piauí então juntando tudo isso eu resolvi bater de frente resolvi tomar uma atitude pesada mão pesada no estado e apertar o cerco em cima da motocicleta então hoje eu já vou eu estou na sessão de policiamento hoje respondendo pela sessão desde fevereiro então de janeiro até agora em outubro nós já recolhemos 2.700 motos a gente está fazendo uma média de 500 motocicletas por mês de recolhimento isso a gente está batendo só nas coisas mais gritantes licenciamento inabilitado a gente não está questionando porque a descarga está aberta porque está com placa lateral porque está com farol de xenon a gente não precisa nem olhar isso a gente só precisa pedir o documento da moto e do cara precisa fazer mais nada lá só o cara crachá só o cara crachá você já está pegando isso que nós estamos pegando lá para um estado pequeno você prender 2.700 motos em 10 meses é uma quantidade muito grande é muito grande se você comparar por exemplo vou comparar para você comparar até agora só conseguiu prender 900 motos e a moto lá é uma calamidade também a gente compara com outros estados Minas Gerais prendeu pouco mais de 1.500 então 2.700 é um número expressivo a gente pretende reduzir isso então a moto para nós lá é um problema e esse problema a gente está enfrentando ele bem bem pesado é que tem muita gente que pensa até colegas nossos motociclistas a gente participa de vários grupos de whatsapp e o pessoal questiona isso alguns outros grupos que não tem policial o pessoal fica batendo em cima tipo assim a polícia tinha que estar fazendo outra coisa e deixa os motociclistas andarem só que eles não entendem que aqueles motociclistas que estão andando dessa forma eles estão colocando a vida deles em risco e a vida de outras pessoas em risco o que a gente tenta fazer é o que? pô a gente vai começar a fiscalizar para de andar ou anda certo e aí a pessoa continua andando e desrespeitando a lei de trânsito não tem como fazer vista grossa porque quando você chega num hospital e precisa internar um parente teu que tem um problema de saúde e precisa ser internado não tem vaga porque tem um motociclista que está lá que foi inconsequente que bebeu ou estava sem capacete que está internado no lugar aqui nós temos um problema também desse mas não só com motociclistas mas acidentados a gente tem um hospital aqui na região de São José hospital regional eu tinha um vizinho que precisava fazer estava internado para fazer uma cirurgia cardíaca ele passou praticamente 30 dias dentro do hospital indo para o centro cirúrgico e voltando porque cada vez que ele dava entrada no centro cirúrgico chegavam acidentados de trânsito e tinham prioridade no atendimento então se ele não conseguisse aquela brecha poderia ter vindo a falecer em função de uma cirurgia não feita pela prioridade do acidentado então quando a gente que é motociclista vai fiscalizar os motociclistas é no sentido de preservar a vida desse pessoal não é outra coisa então tem gente que acha que a gente está combatendo o motociclismo não, nós somos apaixonados pelo motociclismo a gente incentiva o motociclismo esse programa é para isso para incentivar a pessoa a andar de moto mas com responsabilidade eu costumo dizer para o policial que está operando lá e foi assim que a gente conseguiu convencer o nosso efetivo lá a operar nessa linha de ação que cada motocicleta irregular cada motociclista inabilitado que é tirado de circulação é uma vida a mais que a gente consegue salvar porque a única forma que a gente tem hoje pelo menos lá no Piauí de salvar a vida desse pessoal é tomando a moto dele não adianta você fazer a multa e deixar ele embora para casa com a moto para ele regularizar a moto porque ele não vai regularizar porque geralmente essas motos elas têm 5, 10 mil reais de multas e não é mais uma multa que vai resolver o problema dele você tem que recolher e infelizmente a realidade é essa é cultura é educação falta isso lá então a gente está tendo que tomar essas providências não é por não gostar de motociclista pelo contrário é por gostar do motociclismo que a gente faz isso porque por conta disso é que se paga um seguro obrigatório alto é por conta é por conta disso que a gente é discriminado perante a sociedade então a gente não quer isso a gente quer que a coisa flua com naturalidade que a moto seja vista como um veículo de diversão de lazer de transporte alternativo e econômico também sendo a mesma coisa a gente viu agora que passou uma moto com uma descarga aberta você falou também nessa questão de fiscalização de descarga aberta e ultimamente está havendo um posicionamento do Ministério Público em questão disso também de aumentar a fiscalização e a rigidez em função não só de motos mas também de automóveis barulhentos como é que está essa situação hoje dentro da PRF e se isso já tem chego até ao comando da PRF essa necessidade de intensificar essa fiscalização você está sabendo alguma coisa a respeito disso? Ré é aquela situação você que foi durante muitos anos você foi do nosso quadro ativo e ainda participa de alguns grupos que nós temos a gente não tem nenhum tipo de direcionamento nesse tipo de fiscalização o que a gente tem são orientações a gente não quer que nada se torne uma linha de ação específica desde que aquilo não esteja causando um problema social um problema de saúde pública mas também não pode deixar a coisa correr solta não pode também aquilo está prejudicando a sociedade de um modo geral o que a gente tem hoje nós temos os policiais muito bem qualificados muito sabem o que estão fazendo nós temos uma legislação muito complexa cheia de resoluções a nossa legislação ela é muito rica e acaba que se a gente distrair dois meses a gente perde aí umas cinco resoluções no mínimo novas então muitas vezes alguns colegas que são mais atentos a isso acabam pegando uma linha de trabalho mais acirrada em um ou em outro tema a descarga ela se torna vamos dizer assim foco quando acontece um caso em que alguém é parado com a descarga aberta um colega faz a multa e esse alguém que é multado coloca em rede social e espalha porque notícia ruim espalha muito rápido notícia boa custa a rodar e na verdade não está acontecendo isso com muita intensidade a questão da descarga basicamente é que o pessoal não consegue entender é que a descarga ela você não tem não existe no Brasil nenhum tipo de descarga que não seja original que atenda as resoluções de volume de poluição e tal que as agências ambientais exigem então qualquer um que colocar uma descarga esportiva na moto vai estar irregular vai estar irregular por um ou por outro motivo ou por alteração de equipamento por alteração das características originais da moto ou por excesso de ruído se for usado ali o decibelímetro ou por poluição em excesso se for usado o equipamento de medir a poluição a gente já teve moto com escapamento original de fábrica que houve uma mudança na resolução que ela deixou de entrar no Brasil agora voltou a ser comercializada em função de não atender as resoluções ambientais e não era nem por som era sim por questão de poluição de poluente então mesmo sendo original ela teve um lápis de tempo que não entrou no Brasil porque não atendia a resolução e nós temos não só problema de descarga nós temos pneu vamos falar de pneu o pneu Dunlop pneu Dunlop das Turing eles não entram hoje no Brasil porque não tem política de descarte então nós temos que usar Michelin Metzeler Maxis outras marcas porque existem essas políticas todas diferentes bateria a própria Harley teve que ter o fornecimento da Moura porque não conseguia importar a bateria e não tinha o descarte aqui a bateria ainda foi diferente porque a Harley teve que fazer uma parceria com a Moura para trazer a bateria da Harley botou etiqueta da Moura nela para a Moura fazer o descarte a bateria da Harley que vem de fábrica ela não é Moura ela é Harley no entanto ela tem que ter etiqueta da Moura para poder fazer o descarte então é tudo muito complexo muitas vezes o pessoal não entende isso então essa questão do ruído a questão do farol auxiliar ah porque multaram estão prendendo moto BMW porque tem o farol auxiliar realmente nas que vem de fábrica realmente acontece acontece porque não consta nela aquele farol auxiliar como equipamento de série e aí aquilo ali é uma alteração do sistema de iluminação da moto que é está previsto na resolução está previsto na resolução ah eu vou colocar uma lâmpada de LED no meu farol poxa a lâmpada de LED não pode o farol convencional ele só pode ter lâmpada filamentada o pessoal não entende ah mas a seta eu vou botar uma lâmpada de LED na minha seta não pode tem que ser só lâmpada filamentada são pequenas coisas e que o pessoal não procura se atentar anda irregular e quando é multado ou é repreendido se acha injustiçado se acha injustiçado e aí faz um alarde enorme quem faz você botou uma descarga esportiva na sua moto você está sujeito está assumindo o risco se você está disposto a assumir o risco você não pode chorar depois esse é o fato né a descarga agora não existe hoje direcionamento para atacar a descarga aberta que eu conheço é nem mesmo do Ministério Público está surgindo essa semana surgiu mas deve ser pontual é agora se vai virar uma questão nacional não se sabe possivelmente um ponto um local isolado onde possa haver a concentração de motociclistas fazendo esse tipo de uso da motocicleta provocando um ruído excessivo talvez a intervenção do Ministério Público se fez necessário e isso pode tomar uma proporção nacional mas cá entre nós né Rec o que causa esses problemas são sempre os abusos né porque se você tem lá seu equipamento mesmo que seja uma descarga esportiva mas dentro de um ruído normal tolerável tolerável você nunca vai causar problema mas você põe uma descarga que você falta arrancar o telhado do seu vizinho quando você liga a tua moto dispara o alarme dispara o alarme quebra os vidros dos carros aí não tem como é inadmissível uma coisa dessa aí quem quer andar mais ou menos certo é punido por aqueles que estão totalmente irregulares né então fica uma situação complicada cara tu sabe que eu sou apaixonado por instrução você é instrutor Deides foi meu instrutor e tudo mais e nós temos um cara que na PRF pra nós todos é um um ícone do motociclismo que é o inspetor Heleno e ele parece que está com o maior centro de formação lá de motociclistas em Brasília eu não tive oportunidade de estar lá presente ainda como é que está esse negócio o que que tem lá o que que dá pra fazer quem quer treinar como é que faz pra chegar lá Sandão é o inspetor Heleno ele sabe disso né a maioria sabe é meu relacionamento com ele ele é meu pai aqui dentro da polícia né foi a pessoa que mais me deu oportunidades aqui em tudo então assim só tem elogios pra ele esse centro dele já tem mais de um ano né que ele está à frente dessa empreitada eu tive a oportunidade de participar de pelo menos do planejamento né dei algumas ideias lá é uma é uma é um empreendimento assim realmente muito grande talvez o maior do Brasil nessa nessa nesse segmento de instrução e complexo né um complexo de de eventos na área do motociclismo que eu nunca vi coisa igual está em desenvolvimento ele está expandindo né mas ele já está a parte de instrução já está toda pronta ele adquiriu oito motocicletas rally ele tem oito rally road king todas montadas prontas funcionando e ele está lá me parece que todos os dias da semana ele já está ficando todos os dias da semana ele tem a moto para alugar lá a pessoa vai quer usar a moto aluga quer ir com a dele vai lá usa a dele ele tem vários tipos de exercício a pista é muito grande eu não sei exatamente a metragem porque expandiu muito ele tinha lá cerca de 10 mil metros quadrados de área para implantar essas pistas então fez as divulgações então não sei qual foi o espaço exato mas assim é muito grande muito bom tem uma ideia de expandir de colocar grandes eventos e até implantação de hotéis estrutura de bares inclusive tem um bar já funcionando lá tem uma oficina já funcionando uma loja de acessórios então é muito legal muito legal mesmo e eu faço votos que a coisa dê certo eu quero ir lá conhecer e treinar um pouquinho derrubar aqueles cone só para vir e juntar os cone só para lembrar dos velhos tempos só para lembrar dos velhos tempos vamos lá meu instrutor vamos levantar cone eu vi as imagens do centro de treinamento lá com o drone que foi feito realmente é fantástico é grande muito grande a área aparentemente bem organizado o piso próprio para o treinamento muito cone eu vi muito cone pessoal a gente está chegando no final desse programa aqui eu queria que vocês deixassem um breve recado aí para quem nos assiste e um incentivo ao motociclismo uma advertência fique à vontade Deite faz uso da tua palavra eu só tenho a agradecer o carinho dos meus amigos e deixar para todo mundo um voto de confiança no motociclismo que cada vez ele vai melhorar mais dentro da minha instituição ex a gente considera ainda a gente vai não usa a parda mas não deixa dele o amor fica e para vocês aí da rua com certeza eu sou motociclista de rua hoje não estou andando tanto quanto queria por não sobra muito tempo mas andem com segurança acho que respeitar a vida curtir a vida em duas rodas é sensacional vamos bala para frente é isso aí eu primeiro agradecer imensamente primeiramente o Rec aqui por proporcionar esse momento esse bate-papo é incrível falar que eu não perco nenhum programa para mim é uma diversão assistir esses programas esses bate-papos para mim são ótimos adoro ainda mais eu que estou longe de todo mundo estou lá no Piauí estou longe para mim é voltar e poder ter todo mundo junto aqui com a gente agradecer o Deites que sempre que eu venho aqui está sempre disponível para me receber você também a gente sempre encontra e estar aqui visitando vocês é fantástico e para todo mundo que está assistindo eu acho que complementando o que o Deites falou aqui o motociclismo ele não é um simples andar de moto é uma filosofia de vida você quando se dispõe a andar de moto você se dispõe a mudar sua filosofia de vida você passa a interagir com todo o meio você se sente parte daquele ambiente ali é completamente diferente de andar de carro de você andar de ônibus de avião é totalmente diferente então a moto ela te dá uma sensação completamente diferente muitas vezes ela te dá uma euforia e esse momento é a hora de se controlar né e de certa forma te dá uma vulnerabilidade e esse é o momento de ficar antenado e se preocupar né então é aquele ponto de equilíbrio e o mais importante respeitar sempre todas as leis de trânsito o seu espaço e a consciência ter sempre a consciência sempre pensar nas consequências do que você está fazendo esse é o fundamental principalmente no motociclismo no trânsito tirando o pedestre e o ciclista o motociclista é o lado mais fraco é o lado mais fraco e eu sempre digo o motociclista nunca tem preferência de nada pense assim que você vai ter vida longa no trânsito galera é isso aí tá estamos chegando ao final desse programa quero agradecer ao Sendon e ao Deite que tiveram esse tempinho livre aqui pra estar conosco no dia de hoje e desejar pra galera uma boa estrada e dizer pra vocês bora rodar com responsabilidade até mais aí